Você acha que algum dia os jogadores vão poder falar sobre homossexualidade no futebol? Aí, ó, tá gravando? Com a camisa do Vasco de novo, LGBT Kia+. Parabéns ao Vasco da Gama, camisa linda, não só pra você vascaíno, mas pra todo mundo, tá bom? Por isso que eu tô fazendo a camisa do Vasco, parabéns ao Vasco. Neto, pra você quem é melhor, Messi ou Maradona? Maradona. Qual o melhor comentarista de futebol depois de você? Cara, assim, eu acho que eu sou o melhor, acho ou não, tenho certeza que eu sou o melhor. Acho que cada um tem seu estilo, sacou? Cada um tem a sua visão, cada um trabalha numa empresa, cada um vê o futebol de um jeito, né? Eu acho que o maior comentarista de todos os tempos foi o Juarez Soares. Eu acho que ele foi o melhor de todos, assim, foi o cara que eu me inspirei em ser comentarista. Pô, eu vejo os comentaristas, ainda mais depois que eu fiquei doente aí, que eu operei a coluna, é barbaridade. Os caras não chegam nos meus pés, não chegam nos meus pés. Cara, Neto, como surgiu o apelido Veloso com cabelo de boneca? Acho que teve um dia que eu tava olhando lá e eu vi o cabelo dele tudo pequenininho, ele bem da Pedrita, dos Flintstones. E aí eu falei, pô, você tem cabelo de boneca, pô, cabelo de boneca, porque ele tem o cabelo igual o saco, sabe? Mas ele vai fazer o implante, né, Cascão? 40 mil, 40 pau. Neto, se você fosse dirigente do Corinthians, qual centroavante matratou e você contrataria hoje um menino uruguaio? Centroavante que é do Peharol e que tá na seleção uruguaia, que tem 20 anos, joga pra caralho, esqueci o nome dele. Eu contrataria ele. Verdade que você e o Veloso foram na... Não, nunca fomos juntos. Eu não preciso mais disso, mas que o put*** de cabão era, né? É, quer dizer, não sei. Ah, Cascão, o que você não sabe? Você foi em vários comigo, vai, vai, esse put***. Você gosta de beijo grego? Não, não. Não, beijo grego, você sabe o que é beijo grego? Se você gosta de beijo, de cagar na sua cara, parabéns pra você. Qual foi o melhor? Quem foi o melhor? Você ou o Moda? Você tá de sacanagem comparar eu com o Moda? O Moda é o pé de rato perto de mim, velho. O que você acha da torcida organizada? Eu adoro a torcida organizada, cara. Acho que elas são importantes para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Eu acho que, assim, tem que se ter uma visão diferente das torcidas organizadas, né? Hoje elas são muito mais influentes nos clubes, né? E aí tem que entender até que ponto isso é importante ou não. Acho que a maior força da torcida organizada é a na equibancada. Neto, como está a sua saúde mental? Na verdade, não tá muito boa, não. Na verdade, eu preciso melhorar a minha saúde mental. Preciso me tratar mais. Preciso diminuir o remédio, que eu já diminuí quase 70% do Rivotril. Graças a Deus. Eu espero que esse ano eu possa chegar no final do ano não tomando mais o remédio, né? Porque eu não tenho, assim, de pânico. Eu tenho as crises. Faz um tempo que eu já tive crise. Mas mentalmente eu preciso melhorar bastante. Que não dá nem pra aguentar. Tem que derrubar na moral. Por que na moral? Não era pra fazer isso aqui, mas eu já fiz, né? Você acha que algum dia os jogadores vão poder falar sobre homossexualidade no futebol? Primeiro, eles são tão... A verdade, eu fui também na minha época. Porque a gente não falava sobre isso, sobre política. A gente não dava por liões, não se posicionava. Hoje, eu acho que eles são muito mais babacas que eu na minha época. Porque eu não falava por ignorância. Hoje, eles têm tudo a seu favor em relação a poder se posicionar sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o homossexualismo. E que tem. Eu já joguei com vários jogadores homossexuais. E a gente sempre foi muito legal, nunca teve nenhum tipo de problema. O grande problema é o jogador homossexual se libertar disso, né? Ele não ser criticado por isso, né? As pessoas deixarem de ter o entendimento que ele é só uma orientação sexual. Que ele é normal, igual a todo mundo. Não tem diferença. Porque Deus, ele olha qualquer pessoa do mesmo jeito. Seja o credo, seja a orientação sexual. Então, o Neto responde, acabou. E tá tudo certo, valeu, é nóis. Eu sou um filho da sushi aqui na Vila Sônia, né? Do Gandhi Eric San. A gente tá aqui no bar, né? Que era onde eu mais ficava quando eu bebi. E que tem tudo aqui, muito legal. Né? E parabéns ao Eric San. A gente tá aqui na Vila Sônia. A gente tá aqui na Vila Sônia. A gente tá aqui na Vila Sônia.